Está chegando ao fim o Natal Conectado 2021, mas não precisa chorar não, porque ainda dá tempo de participar. Tem mais um sorteio agora pela manhã. Na verdade, mais três sorteios do Natal Conectado, com diversos prêmios para você que ainda não participou, oferecidos aí por empresas parceiras, juntamente com o Assisit e também com a Rádio Difusora. Quem está aqui do nosso lado mais uma vez para falar desse sucesso, desse trabalho, que, olha, vou falar para você, ontem, como o Jerônimo falou, acho que foi assim o ápice, né? Porque muita gente participando, mais de 10 mil comentários, e eu fiquei com uma pontinha de inveja daquele carrinho de compra, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que a ganhadora participou lá do sorteio do supermercado Martins, um vale-compra de R$ 500, sorteio foi por volta das 3 horas, 5 horas da tarde ela já estava lá enchendo o carrinho para preparar a ceia dela, é isso mesmo, Paulinha? Bom dia. Bom dia, bom dia, Jerônimo, bom dia a todo mundo que está acompanhando. Exatamente, eu acho que o melhor de tudo do Natal é a gente ver isso acontecer, né, do Natal Conectado, das pessoas irem buscar os prêmios, né, a ideia é essa, né, a gente teve 24 empresas participantes, foram 48 prêmios, né, de manhã e à tarde, todos os dias os sorteios, e o mais gratificante, além de mostrar, né, o serviço de todas as empresas, isso é muito bom, né, a prestação do serviço dessas empresas para a CIS e toda a região, é mostrar isso, né, o Natal, que é essa colaboração, né, e doar, sortear esses prêmios e o mais gostoso é ver as pessoas receberem e curtirem a premiação, né. Tá, e hoje como é que vai ser? Daqui a pouquinho, então, tem, né, o sorteio final, o que vai ter de especial? Isso, gente, então daqui a pouco, a partir das 9h30, nós vamos fazer o último sorteio, né, de encerramento do Natal Conectado, na verdade vão ser 4 sorteios no total, né, a gente vai começar com o sorteio de um kit para o PET, da Ração e Cia, depois nós vamos sortear um kit churrasco da Lubrax, lá do Posto Brasil, depois nós vamos sortear também, é, vai ter um limpeza de bico lá da Radial Pneus também, para quem for viajar já pode passar lá, e por último, aí vamos finalizar um prêmio, né, especial Assisite Rádio Difusora, né, com os nossos parceiros da Conte, nós vamos sortear um kit Conte, né, tem um farde de cerveja, buné, avental, e depois também com a leitoa, né, então aí é toda a preparação aí já para a ceia de Natal, já. A Paulinha estava dando uma olhadinha para lá, porque os prêmios já estão aqui na redação do portal Assisite, né, Paulinha? Então, pessoal, é aquilo, só participar e esperar a sorte chegar para ele, para ganhar esses prêmios. É isso mesmo, Matheus, então, pessoal, fiquem ligados, a partir das nove e meia, nós vamos estar ao vivo, né, no Facebook do Assisite, ao vivo para os ouvintes da Rádio Difusora, não esquece de correr lá no Facebook do Assisite, comentar a hashtag Natal Conectado, para poder participar desse último sorteio aí e fechar com chave de ouro. E o ano que vem tem mais? A direção da Difusora já liberou? Como é que vai ser? Ah, se Deus quiser, né, é o segundo ano, né, o primeiro já foi um sucesso, o segundo mais sucesso ainda, se Deus quiser, vai ter muita novidade ainda para 2022, essa parceria Assisite e Rádio Difusora. E é isso, Paulinha conectado, né? Ó, então, só para repetir, então, o horário, né, do sorteio de hoje, qual vai ser? Vai ser a partir das nove e meia, então, pessoal, já começa a ficar ligado, né, a partir das nove e meia, ali, 15 para as 10, que a gente vai entrar ao vivo e vamos começar, né, o sorteio final aí de todos esses prêmios. Para encerrar com chave de ouro também e agradecer a todo mundo que participou, todas as empresas que apoiaram, né, porque os parceiros são fundamentais. É gostoso mostrar esse serviço que todos eles prestam para Assis e região, como eu já disse. E mais gostoso ainda também é sortear os prêmios e as pessoas receberem eles. E está todo mundo recebendo, feliz da vida, né, principalmente de ontem também, que, como você diz, a mulher 5 horas já foi lá, já fez a compra. E é isso muito gratificante. Exatamente.